E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma armadilha de dedo chinesa, assim como esta aqui. Esse é um modelo que não é tão difícil de se fazer. A maioria tem dificuldade na primeira tentativa, mas depois de entender a lógica, fica tudo muito mais fácil. Você pode fazer com o tipo de papel que quiser, e pode variar as cores, fazendo com apenas uma, ou até com quatro. Para fazer esse modelo, nós vamos precisar de cola, fita, quatro tiras de papel do mesmo tamanho, e para facilitar tudo, vamos precisar de um cilindro de qualquer material que tenha mais ou menos o tamanho do dedo. A forma mais simples de ter isso é simplesmente usando uma folha de papel inteira. Nesse caso, eu vou apenas enrolar a partir da borda mais curta. E no final, quando ficar mais ou menos do tamanho suficiente para encaixar a ponta do dedo, eu vou passar um pouco de cola. Feito isso, como detalhe opcional, é interessante passar fita em volta para que fique ligeiramente escorregadio, para que depois tudo fique mais fácil de tirar. Isso vai fazer sentido mais para o final. Mais uma vez feito isso, já temos nossa base, e podemos começar com o modelo. Aqui, primeiro, vamos ter que juntar duas dessas tiras de papel, colando a parte de cima, deixando como uma letra V, deixando os cantos muito bem alinhados. Aqui, como eu estou usando duas cores, eu vou deixar a cor mais escura por cima da mais clara, é só passar um pouquinho de cola aqui na primeira peça, e depois colocar a outra por cima, como eu já disse, alinhando muito bem os cantos, para que fique muito reto. Quanto mais preciso for, melhor o resultado no final. É só repetir a mesma coisa aqui com o outro, e assim temos duas partes. A partir de agora, vem a parte que precisa de um pouco de atenção. Vamos ter que colocar dois rolinhos de fita na parte de cima, apenas para poder prender essas duas peças, uma na frente e outra atrás. Aqui o interessante é não usar uma fita tão resistente assim, ou usar uma que colhe muito bem, porque senão isso pode rasgar o papel depois, então é importante usar uma que apenas segure o suficiente para que o papel não caia. e uma vez feito, como eu disse, é só colocar uma das peças na frente, e a outra peça atrás. Tendo tudo colado, prefiro virar ao contrário, começar de baixo para cima, mas se você quiser, pode começar de cima para baixo também. Como aqui a cor mais escura ficou na frente, vamos ter que começar fechando a lateral, deixando a cor escura por baixo da clara, nesse caso, lado direito por baixo do esquerdo. No outro lado agora, exatamente a mesma coisa, lado direito por baixo do esquerdo. Voltamos para o outro lado, e agora fazemos o contrário, lado esquerdo por baixo do direito, e com as outras duas pontas, mais uma vez, lado esquerdo por baixo do direito. É só repetir duas vezes cada um. Já temos o começo se formando. Então, o próximo passo que é, lado direito por baixo do esquerdo, mais uma vez, direito por baixo do esquerdo, depois esquerdo por cima do direito duas vezes, e é só repetir essa mesma lógica até o fim. Chegando aqui no final, dependendo do tamanho do cilindro, e do tamanho das tiras de papel, o resultado pode ser diferente. Mas aqui no meu caso, sobrou apenas duas pontinhas bem pequenas, então eu vou tentar soltar aqui, e juntar elas em cima, da mesma forma que eu fiz no começo. Se você achar que sobrou muito pouco, pode simplesmente colar, e depois recortar o que sobra. Mas aqui no meu caso, eu vou tentar fazer perfeitamente com o tamanho que eu comecei. Como eu já disse, é só colar como fizemos no início, deixando os cantos bem alinhados, ambos os lados da mesma forma, claro que obviamente seguindo a sequência que fizemos em todo o caminho. E uma vez colado, é só ajeitar muito bem, corrigindo alguns detalhes que, foram necessários. E a nossa armadilha de destino, do chinesa está pronta. Nesse caso, usei duas cores, o resultado já ficou bem legal. Como pode ver, funciona perfeitamente, ele não sai puxando os dois lados ao mesmo tempo. Para sair, é necessário fazer aquele truque de manter fechado, com esses dois dedos, depois soltar com outros. E assim o enigma é resolvido. Bom, esse é um artesanato de papel, que é realmente muito fácil de se fazer, precisa apenas de um pouquinho de paciência, para entender o início. É algo que realmente é bastante criativo, é divertido também, e com certeza vale a pena fazer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembre-se de avaliar clicando no gostei, deixe seu comentário para saber o que vocês acharam, se vocês gostam de vídeos como este aqui, de artesanato de papel, ou então preferem mais vídeos de origami, como é a tradição do canal. E é isso aí, muito obrigado por ter me assistido, e até a próxima!